Então, vamos nessa. Como é que eu fico bom em pronúncia? Como é que é possível? Eu que falo português, como é que eu posso ter uma boa pronúncia no francês? Cepatia, essa aula é pra você, se você quer saber tudo sobre a pronúncia do francês. Então, vamos começar fazendo uma certa enquete. Eu preciso que você me responda com muita sinceridade. Primeira pergunta, você tem medo da pronúncia em francês? Escreve aí, sim ou não. Segunda pergunta, tem palavras em francês, você já começou a falar francês, que você tenta não falar por medo de falar errado? Sim ou não? Põe aí. Próxima pergunta, tem algum ou algum som do francês que você sempre fala errado? Me conte a verdade, sim ou não. E a próxima pergunta, você tem vergonha de falar em francês? Você sente que poderia melhorar a sua pronúncia? Faltou a palavra aqui, se você respondeu pelo menos um sim. Eu preciso te dizer que essa aula vai ser esplêndida, incrível e perfeita pra você. Então, vem comigo, que hoje você vai descobrir tudo sobre a pronúncia do francês e sobre como ter uma boa pronúncia. A gente vai começar entendendo bem e de uma vez por todas algo que me tira do sério. Que é a diferença entre sotaque e pronúncia. Por que eu digo que me tira do sério? Porque eu recebo o tempo todo gente me falando, Elisa, eu quero perder o meu sotaque em francês. Eu não quero ter sotaque brasileiro em francês. Eu não gosto do meu sotaque em francês. Essas coisas, essas frases, essas colocações são muito prejudiciais pra você. A gente precisa entender a diferença entre pronúncia e sotaque. E a gente vai começar a partir daqui. Todo mundo, qualquer pessoa que seja, tem sotaque. Em todas as línguas. Eu tenho sotaque quando eu falo português, eu tenho sotaque quando eu falo francês, eu tenho sotaque quando eu falo inglês e espanhol. São as quatro línguas que eu falo. Você tem sotaque falando português e em todas as outras línguas que talvez você fale. Por que eu quero dizer isso? Porque o sotaque é aquilo que carrega a nossa história. Olha, sotaque é transformado, moldado pela região geográfica onde você nasceu. Questões socioculturais, hábitos linguísticos da sua família. Isso vai moldar o seu sotaque. É por isso que dentro do Brasil a gente tem inúmeros sotaques. Dentro da França tem inúmeros sotaques. Entre países onde se fala português tem diferentes sotaques. Entre países onde se fala francês tem diferentes sotaques. E aí já vai uma primeira dúvida que sempre me perguntam. É o francês da França diferente do francês do Canadá, da Suíça, da Bélgica, da África, dos países da África. É a mesma língua. O que muda são aspectos de sotaque e alguns aspectos de vocabulário. Algumas palavras diferentes. Por isso, no Brasil, por exemplo, você pode falar mandioca, macaxeira ou aipim para falar da mesma coisa. E por isso também você vai falar porta, porteira, portão, porta, porteira, portão ou porta, porteira, portão. Todas essas formas são português. Mas trazem sotaques diferentes. Com o francês é a mesma coisa. Agora, a pronúncia, aí sim é uma coisa que tem que te chamar a atenção. Você não deve querer apagar o seu sotaque. Mas você deve sempre buscar para uma melhoria na sua pronúncia. A pronúncia é o que vai fazer a diferença de entendimento entre uma palavra e outra, muitas vezes. É o que vai fazer, o que vai gerar na pessoa que está escutando você um certo senso de reconhecimento. De, ah, essa pessoa está falando francês. Então, se a sua prosódia, ai que palavra estranha, prosódia é a musicalidade da língua. Você não conseguir reproduzir nem parecido com o que os franceses usam, eles podem demorar a entender que você está falando francês. Então, isso é um problema de pronúncia. Então, vamos lá. Nosso foco precisa ser a pronúncia, tanto a musicalidade da língua, quanto também a forma de dizer as palavras, os sons da língua francesa. O seu sotaque, que é aquilo que carrega a sua história, não. Combinado? Mas, Elisa, quais são as principais questões de pronúncia, então, que a gente precisa melhorar e que a gente precisa se sentir à vontade? Agora, eu vou começar a te apresentar os quatro pilares da pronúncia de ouro do francês. Você quer ter uma pronúncia de ouro? Então, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não se inscrever, são sete anos de azar no seu francês. Brincadeiras à parte, eu tenho certeza que você vai gostar. E esse é um conteúdo que as pessoas não ensinam por aí dessa forma. E isso é muito importante. Tem a ver com a minha história, né? Eu sou de formação atriz, trabalhei muitos anos com teatro e trouxe muito desse conhecimento para o ensino de francês. Então, a gente tem quatro coisas que são essenciais para a gente pronunciar bem os sons do francês. A primeira coisa é o que a gente chama de embocadura. É o formato da sua boca. Vou te dar um exemplo. Será que você consegue falar I fazendo boca de A? Faz a boca de A e fala I. Ah, é impossível. Já respondi na lata, mas é impossível. E isso se chama embocadura. Então, o formato da sua boca sempre vai determinar o som que vai sair. Muitas vezes, as dificuldades de pronúncia estão na embocadura. Você não está abrindo a boca da forma que deve abrir. Quando eu falo abrir, nem sempre é abertona assim, né? Existem sons que você tem que fazer com a boca mais fechada. Ahn, ahn. Por exemplo, é um som que não existe em português. E o que você tem que fazer com a boca de outra forma. A gente já vai entrar lá. Segundo ponto é a posição da língua. E aí também vou te dar um exemplo. Será que você consegue falar da, 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 da? Sem encostar a língua no céu da boca? Só encostando assim atrás dos dentes, embaixo? Gá, dá, dá. Não dá. Vira gá, 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 gá. Então, a posição da língua, se ela está encostando em cima, encosta embaixo, se ela se retrai, se ela relaxa, também muda completamente o som. Segundo ponto, então. Por exemplo, o som do R no francês tem muito a ver com o que você faz com a sua língua. Tem muita gente que fala, eu não consigo falar o R do francês. Isso tem a ver com você não estar entendendo ainda o que você deve fazer com a sua língua. Próximo ponto, inclusive chama ponto articulatório, que é onde você sente o som. E aí a gente também tem exemplo com a letra R, por exemplo. Quando eu falo prato, porteira, portão, eu estou sentindo a minha língua vibrar no céu da boca. Agora, se eu falo rato, rá, 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 rato com eu, a roupa do rei de Roma, eu não sinto a ponta da minha língua, eu sinto o fundo da minha garganta. Então a gente tem aí o que a gente chama de ponto articulatório. Quando você começa a entender a lógica entre esses três primeiros pontos e coloca isso em prática, você tem os quatro pilares de ouro da pronúncia de ouro do francês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí